Os céus proclamam Tua glória E o firmamento às obras de Tuas mãos Toda a terra nos revela A existência do Criador Os céus proclamam Tua glória E o firmamento às obras de Tuas mãos E toda a terra nos revela A existência do Criador Pra onde eu irei Se só Tu tens As palavras de vida Pra onde eu irei Se só Tu tens As palavras de vida Se eu subir ao céu Lá Tu estás No mais profundo oceano Tu me encontrarás Se eu subir ao céu Lá Tu estás No mais profundo oceano Tu me encontrarás A existência do Criador Não posso me esconder Do Teu grandioso amor Vem me encontrar Não posso me esconder Do Teu grandioso amor Vem me encontrar Não posso me esconder Do Teu grandioso amor Vem me encontrar Vem me encontrar Não posso me esconder Do Teu grandioso amor Vem me encontrar Vem me encontrar Não posso me esconder Do Teu grandioso amor Vem me encontrar Eu não posso me esconder Do Teu grandioso amor Vem me encontrar Se eu subir ao céu Lá Tu estás No mais profundo oceano Tu me encontrarás Se eu subir ao céu Lá Tu estás No mais profundo oceano Tu me encontrarás Se eu subir ao céu Lá Tu estás No mais profundo oceano Tu me encontrarás Se eu subir ao céu Lá Tu estás No mais profundo oceano Tu me encontrarás No mais profundo oceano Tu me encontrarás Se eu subir ao céu Lá Tu estás No mais profundo oceano Tu teus grandioso amor Vem me encontrar Eu não posso Eu não posso me esconder Não posso me esconder Do Teu grandioso amor Vem me encontrar Não posso Não posso Não posso me esconder Do Teu grandioso amor Vem me encontrar